Eu tô gravando o vídeo de fulmão da Samy E eu quebrei minha unha Olha gente, foi banhando o meio Suado Olha gente, assistente Olha minha pele brinadana Porque se ficou no sangue, suor e lágrimas Inclusive minha unha quebrada Veja gente, vamos ver isso E eu já tenho melo Agora eu vou dar o último Eu acho que eu não devo O final, eu não devo Porque eu não devo É um atual Não me devo E eu não devo Até mais Eu vou dar uma pergunta Deixe me dar um Eu dou esse É uma pessoa que me lembe Eu tô mais Eu dou um O que é isso? O que é isso?